O treino do Rio Branco, que estava marcado para acontecer no Florestão, sofreu alterações em virtude da chuva forte de ontem à tarde. A equipe não saiu do José de Melo, onde o professor Vinícius Martins comandou a primeira parte do treino. O Meia Testinha e o volante Ivo Almeida ficaram no departamento médico e ainda são dúvidas para o jogo de domingo em Lucas do Rio Verde, contra o Luverdense. O técnico Everton Goiano vai aguardar mais um pouco para ver o desenvolvimento da lesão dos dois atletas, pois são peças importantes no esquema de jogo a ser adotado nessa partida decisiva para o estrelão. No ataque, Marcelo Braz, que fez a sua estreia no último jogo, quer ajudar a equipe nessa partida. Braz adiantou que vai ficar à disposição do treinador para entrar no jogo. Estou à disposição, trabalhando forte. Lógico que não estou nos 100% da minha forma, mas o objetivo é trabalhar forte para que eu possa estar ajudando ao máximo a equipe. E no último jogo já entrei 15 minutos. Lógico que agora o pensamento é entrar mais vezes, com o pensamento de poder ajudar a equipe de uma forma maior. Desde já, o caso, quero agradecer a oportunidade, o apoio do Alex, da Clínica D, Espaço Vital, que tem me ajudado nesse tratamento, que fez com que eu entrasse em campo no domingo. Isso foi de muita ajuda, de muita responsabilidade para que eu pudesse estar atuando novamente. Leia e Ezequiel Palermo estão fora do jogo. O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o segundo pelo vermelho. Com isso, Pedro Balu, que foi titular da equipe no segundo turno do estadual, volta à sua posição na equipe. Balu quer mostrar que tem condições de segurar essa posição de ala direita. É um jogo muito importante, sabendo da responsabilidade desse jogo. Estou tendo a oportunidade de estar jogando, que não venho jogando, mas venho treinando firme com os companheiros aí. Hoje, essa semana, apareceu minha oportunidade e vou estar dando o meu melhor para ajudar a equipe do Rio Branco. Se a oportunidade de pintar, pode guardar, Balu? Vai. Toma aí, né? Se pintar, a gente está guardando, né? O técnico Everton Goiano comanda hoje, na Arena da Floresta, o coletivo a pronto. O treinador vai trabalhar dois esquemas de jogo para colocar em prática na partida. Nós pretendíamos fazer, no mínimo, dois coletivos. Ficou difícil, né? Já que com a chuva, o campo molhado, arrebenta, no caso, o campo, né? Então, a gente vai fazer agora, estamos fazendo um trabalho físico técnico, um trabalho mais forte. E depois vamos fazer um espaço reduzido. E depois eu tenho a intenção ainda em fazer um posicionamento técnico, né? Um posicionamento tático. E amanhã a gente tenta fazer o coletivo. Agora, você perde Lei e o Palermo, mas ganha a volta aí de quatro jogadores que não participaram dessa partida contra o Águia. Já começa a definir esse time ou tem alguma dúvida ainda? Ainda tem. O Ivo voltou a treinar e sentiu, né? Então, não treinou ontem, treinou um pouco com bola. À tarde sentiu, voltou, né? Não trabalhou agora à tarde. Vamos aguardar até amanhã para a gente procurar definir essa equipe. E agora, vamos lá.